14 membros da mesma família foram mortos num ataque aéreo na zona leste de Alepo, controlada pelos rebeldes. O governo sírio prossegue a sua campanha, apoiada pela Rússia, para capturar áreas mantidas pela oposição na cidade. Uma lista dos mortos foi publicada pela Defesa Civil, onde se contam várias crianças, entre elas duas de idade de seis semanas e seis outras de oito ou menos. A campanha já matou centenas de pessoas desde o que começou no mês passado, após o colapso de uma trégua mediada pela Rússia e Estados Unidos. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos denuncia a morte de 448 pessoas em ataques aéreos em Alepo Oriental, desde então, incluindo 82 crianças. Um adolescente de 16 anos foi salvo ontem à noite, após ter ficado suspenso no andar elevado de um edifício destruído em Kateri.